Bom dia pessoal, seja bem-vindo no canal Sabores Europa Culinária Pessoal, receita nova no nosso canal Muito fácil esse pau, viu? Pode fazer na sua casa agora esse período de quarentena Pra não precisar sair de casa Amassar bem ou na mão, na vasilha aqui ou na mesa Eu vou colocar no robô, que é bem rápido Porque eu tenho, mas você não tiver Vai ter que amassar na mão durante uns 10 minutos Pessoal, como que tem que ficar, ó Tá vendo? Meio elástico Pessoal, olha Como já cresceu Tá vendo? Vamos fazer uma baguete E vamos fazer um pão normal, né, ó Tá vendo? Vou fazer assim Vou pegar a ponta Tá vendo? Faz um pãozinho redondinho Vamos abrir esse aqui Tchau 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 Olha como que fica, ó Ele crocante por cima Antes de levar ao forno A massa fica muito, muito resistente Olha Tchau Tchau Durinho crocante Não se esqueça Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like E compartilhe esse vídeo Porque toda semana Tem novidades no nosso canal Ok, pessoal? Bye, bye Fica com Deus E agora eu vou comer um pedacinho, né? Bye, bye, pessoal Bom dia, pessoal Estamos aqui Terminou a quarentena, né? E podemos sair Terminamos Terminamos Terminou a quarentena Entre aspas Porque É... A gente vai sair desse período agora, né? Que a gente ficou Praticamente Quase dois meses Em casa No confinamento Social E agora a gente vai sair do confinamento Mas vai ter as regras Que o governo colocou Porque antes tinha que sair durante uma hora Pra poder fazer mercado Pra ir em algum lugar Pra ir na farmácia Durante uma hora Tinha que sair com papel Se não saísse com esse documento Pagava uma multa Né? Agora Podemos sair Podemos andar até 100 quilômetros E... Lojas estão abertas É... Algumas pessoas já voltaram a trabalhar Restaurante Só o próximo mês De junho E... Alguns estabelecimentos Começaram a trabalhar Só com aquelas normas Com máscara Por isso que eu tô aqui Colocando assim Pra conversar com vocês Com a máscara Não pode entrar sem a máscara Quando já chega no estabelecimento Seja onde for que a gente Que entra Tem já o álcool em gel Pra gente passar na mão Antes de entrar Tem alguns estabelecimentos Que você não pode tocar Tipo assim Loja Não pode tocar em roupas É... Frutas e verduras Em feira Não pode tocar A gente olha E fala assim Eu quero esse Essa Essa E é eles que pegam Então Tá tendo muitas regras Mas Como Como eu falo Depois da tempestade Né? Vem a bonança É bíblico, né? Depois da tempestade A tempestade Veio Veio muito forte A gente tava assustado Realmente Porque nós somos Seros humanos Mas A maior Quando nós paramos Eu e a minha família E nós começamos a orar Começamos a entender Que a tempestade vem Vem o temporal Vem os dias maus Vem os momentos difíceis Porque começa a vir A preocupação Como podemos Sobreviver E se não conseguir encontrar A cura desse vírus Se a gente não conseguir encontrar A solução desse problema Se a gente não Aí começa a vir muitas coisas Como que a gente vai trabalhar Como que vai pagar as contas Mas aí vem o socorro Né? Então a gente vem O socorro Vem da onde? De Deus Então a gente começa A ter a dependência Somente No Deus Criador do céu E da terra E às vezes a guerra Tá lá fora Né? Que é a própria guerra Que é do vírus Né? Do Covid-19 Esse problema Só que depois Vem a guerra Dentro de nós Vem dentro de nós Dentro da nossa casa Aí vem a guerra Que nós temos que lutar Temos que conversar Com nossos filhos Conversar com Com a esposa Conversar com o marido E falar assim Olha vai dar tudo certo E às vezes o problema O problema tá difícil E você fala assim Nossa Como que eu vou conseguir Sair dessa? Como que eu vou conseguir Sair dessa situação? E a gente tem que dar Palavras de ano Palavras de apoio Pra aquela pessoa Que tá do seu lado Que é a sua família Que é os seus filhos Mas só que Quando nós começamos A crer E confiar Que Deus Ele é capaz De realizar Dentro de uma Uma tempestade Dentro de uma Uma guerra grande Criamos Acreditamos Que dentro de tudo isso Pode haver uma bonança As coisas começam A gente começa a olhar Com outros olhos A gente começa a enxergar Que Vamos vencer Vamos pensar positivo Vamos conseguir Então foi isso Que nós enfrentamos Durante esses dois meses Aqui na França Se fala De confirmão Quer dizer o que? Que acabou O período Da quarentena Que nós podemos sair Mas Tem regras Vamos entrar No supermercado E tem que ficar Ao metro De distância Das pessoas Estamos no mercado Vamos comprar Alguma coisa Tem praticamente Ninguém No supermercado Vamos pegar as coisas Aqui Não acabou o vírus Mas Dia após dia Está baixando A quantidade Só que Temos que ter Temos que ter Algumas normas E respeitar Para que venha Terminar para sempre Então vou aqui Deixa eu pegar Alguma coisa aqui Que eu preciso Daqui a pouco A gente continua Se falhar Pessoal Olha o que mudou As normas Na França Tem os bancos Está vendo? Não pode sentar Um do lado do outro Eles colocaram Está vendo? Um papel E No início Se sentou Como esse aqui Ninguém pode sentar De um lado não Se tem que Lidar Ou sobre o sul Tem a quantidade certa Para andar No ônibus Devido a Precauções Tem que Precaver Eles colocaram Tudo assim Então Quando tiver A quantidade Eles não param Para outros passageiros Entrarem Não pode Com certeza Eles devem Colocar mais ônibus Quantidades maiores Entendeu? Para proteger O passageiro Mas Não pode Entrar sem máscara E não pode Sentar do lado Olha só Só que lindo O sol Que está No dia de hoje Aqui na França Em Menton E está calor Está começando a esquentar E a gente fica olhando Falando Que vontade De entrar na água De nadar De pegar Esse solzinho Mas não podemos Mas a partir do mês Que vem Em junho Já podemos entrar Para divertir um pouco As crianças Na água Mas vai ter também A regra Do distanciamento Que não pode Não pode ficar um perto do outro Então vai ser tudo organizado Nós que estamos acostumados De O ser humano em si Que é acostumado A ter Sua liberdade Sua própria liberdade De abraçar De encontrar os amigos De tomar um café De sorrir É muito difícil Muito difícil mesmo Mas a gente vai acabar Esse momento difícil E a gente vai poder Abraçar os amigos Cumprimentar as pessoas Que tudo vai dar certo Olha que bonito E a gente vai ter